para um cara que teve a criação no pôquer ao vivo, quer dizer, uma parte essencial da sua história é estar lá jogando cast game ao vivo, seja em Las Vegas seja lá na Liga Curitibana você tem alguns resultados de BSOP, outros torneios, mas é muito pouco de live, quer dizer, é muito pouco grande torneio registrado por exemplo no Random Mob por quê, Pedro? Quer dizer, não deu gás, não deu pega para ir jogar ao vivo vou rodar o circuito, vou encontrar a galera, para um cara que tem o gosto de viajar ainda, quer dizer, viajar para enfrentar os torneios, pegar os BSOP mirrors, as paradas não te brilha o olho? Então esse é um tópico bastante interessante e eu tenho umas opiniões bem fortes sobre isso, mas assim, eu como nunca joguei para time isso é uma parada que eu acho que é tão difícil sobre jogar pôquer profissionalmente porque você não tem que só saber jogar pôquer, tá ligado? Você tem que saber um monte de coisas. Hoje com a minha experiência e com o meu conhecimento técnico eu sei que sobre jogar torneios às vezes é mais importante você saber quais torneios jogar do que jogar bem, sabe? Então tipo, eu fui amadurecendo muito nesse quesito na minha carreira e é uma das coisas que eu me orgulho bastante, assim, que mesmo com o conhecimento que eu tenho hoje eu vejo que a minha construção de grade e de quais torneios jogar e do que fazer, ela foi muito boa, assim, na média, ainda mais para alguém que não tinha formas matemáticas ou jeitos de conseguir mensurar isso criar uma estratégia desse jeito, né? Então tipo, quando eu voltei depois dessa viagem e comecei a jogar profissionalmente de fato, eu ia botar no lápis ali e cara essas viagens de pôquer mas a maioria das viagens são muito menos EV para o cara que joga para qualquer um que não joga high stakes sabe? E não são pouco menos EV, são muito menos EV porque você pega um cara lá que está jogando, sei lá, BI 20, 30 e manda ir qual cara para jogar o main event do PSOP lá, o torneio de lá naquela época era 1.500 reais é um absurdo é uma coisa, não tem cabimentos Mas por outro lado, para a gente voltar lá naquela parte que a gente falou dos caras que jogavam cash game online comparado com ao vivo muitas vezes ele vai estar jogando contra jogadores que mal foram alfabetizados no pôquer e que estão ali brincando Jogar com a chance de um hit que muda a vida do jogador Ah não, mas é que eu acho que eu tenho bastante convicção assim que tipo, se nenhum dos regs que jogam barato jamais tivesse jogado ao vivo a chance das pessoas terem sucesso na carreira é muito maior, na minha opinião Perfeito Não é só isso, é um tempo que você não está grindando online é um tempo que você está ficando em hotel está exposto a é um custo enorme viajar para jogar é um custo enorme não é um custo pequeno é um custo enorme e ainda mais para pessoas que estão construindo um bankroll tem que isso tem que estar na ponta do lápis sabe por isso que eu nunca fui jogar torneio porque tipo, cara eu não vou estou jogando aqui o torneio mais caro que eu jogo online é de 200 dólares como é que eu vou jogar um BSOP vou gastar ficar 15 dias lá e gastar mais para o torneio eu ia sempre para o Millions que eu achava massa mas era duro para o torneio que eu ia pois é porque essa é a pergunta seguinte quer dizer o elemento diversão o elemento vou chegar vou conversar com os caras vou encontrar com os caras vou sair senta para jogar o torneio desce, bebe vai para o posto tem um elemento encantador demais isso aí com certeza com certeza isso eu acho bem legal inclusive eu era parte desse time inclusive no próximo eu vou continuar toda parte desse time